Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos a mais uma aula aqui do nosso curso com um exercício prático de vibrações de corpo inteiro. Então, dessa vez, nós vamos estudar a NHO09 com as vibrações de corpo inteiro, a metodologia utilizada para a gente avaliar esse tipo de vibração. Nessa aula, nós vamos ver dois critérios aqui, né? O critério em ARIN e VDVR, que são os dois limites de tolerância que nós temos para as vibrações de corpo inteiro. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula. Eu trouxe um estudo de caso para a gente avaliar hoje, tá? Então, cenário, um operador de empilhadeira trabalha oito horas por dia, das quais quatro horas são utilizadas a empilhadeira, é utilizada a empilhadeira. O acelerômetro foi utilizado para medir a aceleração nos eixos X, Y, Z, nos eixos ortogonais, na qual o trabalhador está exposto durante uma hora. Então, eu fiz a avaliação de vibração durante uma hora. Entendi que esse período era aí bem representativo, tá? E o aparelho me deu, pessoal, esses resultados aqui. Então, eu tenho resultado em aceleração, né? Tenho aceleração no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. E eu tenho também VdV, né? Que é o valor de dose de vibração no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, né? Então, nós temos aqui as duas informações que o equipamento nos deu, aceleração e VdV para cada eixo. Então, vamos descobrir o que fazer com isso. Lembrando que são duas análises, uma para aceleração normalizada e uma outra para dose de vibração. Então, o primeiro passo é o cálculo da aceleração resultante, o are. Lembre-se que antes de obtermos ali o are, para comparar com o limite, a gente tem que encontrar o are, que é a aceleração resultante da exposição. Então, a equação utilizada será are igual à aceleração ponderada no eixo X, que o equipamento nos deu, ao quadrado, mais aceleração no eixo Y ao quadrado, mais aceleração no eixo Z ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada também. Então, o que eu vou fazer aqui agora é substituir os valores. Então, are vai ser igual, dentro da raiz quadrada, o valor da aceleração no eixo X ao quadrado, mais o valor da aceleração no eixo Y ao quadrado, mais o valor da aceleração no eixo Z ao quadrado. São valores que o equipamento nos deu. Tá bom? Então, apenas substituindo e resolvendo aqui essa equação, nós teremos que o are é de 1,65 metros por segundo ao quadrado. Esse valor de 1,65 metros por segundo ao quadrado representa a aceleração média a que um trabalhador está exposto devido à vibração, considerando todas as direções no eixo X, Y e Z durante o período específico de exposição. Então, obtive o are que eu preciso agora. Eu vou calcular o harem, que é o próximo passo. Então, cálculo do harem, da aceleração resultante da exposição normalizada. Então, a aceleração resultante normalizada, o harem, é usada para ajustar a exposição, considerando que o operador trabalha apenas parte da jornada de 8 horas, que é o caso, ele trabalha ali 1 hora com a empilhadeira. Na verdade, ele trabalha 4 horas com a empilhadeira, eu medi durante 1 hora. E é essas 4 horas que ele trabalha dentro de um universo de 8 horas de jornada. Então, para calcular o harem, eu sempre vou precisar saber quanto tempo ele fica trabalhando com aquela máquina, com aquela empilhadeira, mesmo que seja intermitente. Então, ele trabalha, desce da máquina, vai fazer outra coisa, depois volta para a empilhadeira, depois outra coisa, né? Então, eu preciso entender toda a rotina desse trabalhador para que a minha avaliação seja representativa, né? Então, aqui eu obtive que são 4 horas de trabalho na empilhadeira. Então, tem o harem. Então, para resolver essa equação, ficou muito fácil, porque o harem é igual ao harem vezes, dentro da raiz quadrada, o tempo de exposição dividido pela jornada total de trabalho. Então, substituindo os valores, eu vou ter 1,65 vezes, dentro da raiz quadrada, o tempo que ele operou, dividido pelo tempo total. Então, o harem será de 1,167 metros por segundo ao quadrado. Então, esse valor de 1,67 metros por segundo ao quadrado é a aceleração resultante de vibração que o trabalhador está exposto, normalizado, por um período de 8 horas, né? Então, guarda esse valor, 1,167, que a gente vai comparar posteriormente com o limite de tolerância. Próximo passo agora, nós vamos fazer o cálculo do VDVR, que é o valor da dose de vibração resultante. O valor da dose de vibração resultante leva em consideração a duração da exposição e é calculada a partir do valor do are e o tempo de exposição. Então, o VDVR vai levar em consideração a aceleração mais o tempo que o trabalhador permanece exposto, né? Então, qual equação nós vamos utilizar? O VDVR vai ser igual a raiz quadrática do VDV no eixo X, do VDV no eixo Y e do VDV no eixo Z, tudo isso elevado à quarta, tá bom? Onde o VDVE corresponde ao valor de dose de vibração da exposição parcial representativo em cada eixo relativo à componente de exposição conforme a equação a seguir. Então, o VDVE do eixo X, o VDVE do eixo Y, o VDVE do eixo Z vai ser igual o valor do VDV que nós obtivemos no equipamento, né, vezes a raiz quadrática do tempo de exposição dividido pela jornada de referência, né, que é de uma hora, que é o período que eu avaliei, tá bom? Então, aqui, pessoal, nós temos várias coisas juntas, a gente vai fazer o passo a passo aqui para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Então, o VDVR é igual, eu vou usar na fórmula do VDVR o VDVE, que corresponde ao valor da dose de vibração da exposição parcial representativa, então, eu tenho que encontrar primeiro esse VDVE para cada eixo através dessa outra fórmula aqui, tá? Então, eu faço primeiro a equação do VDVE por eixo X, VDVE por eixo Y e VDVE por eixo Z, considerando o valor que o equipamento me deu, aí eu obtenho esses valores e depois vou para a fórmula do VDVR, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, VDVE por eixo X vai ser igual ao VDVE que nós obtivemos lá no eixo X do equipamento, vezes a raiz quadrática do TE, que é o tempo de exposição, pelo tempo de medição, né, tempo de exposição na empilhadeira 4 horas, de medição 1 hora. Então, resolvendo isso, eu obtive 6,09 metros por segundo elevado a 1,75. No eixo Y, o equipamento me deu 6,5, né, mantenho aqui o tempo de exposição na empilhadeira e o tempo que eu medi dentro dessa equação, então, eu obtive o VDVE por eixo Y de 9,19. E o VDVEZ agora vai ser igual, né, o 7,9, que é o valor que eu obtive no equipamento, vezes, dentro dessa equação, o tempo que o operador ficou na empilhadeira pelo que eu medi, então, VDVEZ, aqui é Z, igual a 11,17. Tudo elevado, todas as unidades, né, metros por segundo elevado a 1,75. Muito bem, agora ficou fácil, pessoal. É só pegar esses valores e colocar dentro da fórmula do VDVR, né. Então, VDVR vai ser igual, tudo dentro da raiz quadrática, o VDVE do eixo X, o VDVE do eixo Y, o VDVE do eixo Z, tudo elevado a 4, tá bom, expoente 4 aqui. Então, resolvendo essa equação, pessoal, nós teremos um VDVR de 12,46 metros por segundo elevado a 1,75, né. Vamos interpretar esses resultados agora. Nós obtivemos, lembrando que para vibração de corpo inteiro, nós temos que considerar a AREN e VDVR. Então, nós obtivemos um AREN de 1,167. E qual o limite de tolerância em AREN? O limite de tolerância em AREN é de 1,1 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui, pessoal, que o AREN ultrapassou o limite de tolerância. Então, a aceleração resultante normalizada ultrapassou o limite de tolerância, tá. Olhando agora o VDVR, nós temos o VDVR de 12,46. E o limite de tolerância em VDVR é de 21 metros por segundo elevado a 1,75. Então, em VDVR o limite não foi ultrapassado. Mas, mais uma vez, eu lembro que nós vimos nas aulas que, para vibração de corpo inteiro, nós temos que considerar os dois tipos de critério para a mesma exposição. Então, em um critério passou o limite, no outro não. Se ultrapassou o limite, eu preciso implementar medidas corretivas, tá ok? Muito bem, pessoal. Terminamos aqui a nossa aula com esse exercício prático e cálculo de VDVR. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado com alguma dúvida, encaminhe aí para o professor. Muito obrigado e até a próxima aula.